Música Fala galera, estou aqui no aeroporto de Zurique Esse lugarzinho meio difícil, meio complicado Música Eu vou descomplicar o transporte público para você O transporte público é essa coisa maravilhosa que você tem por aqui Ali atrás tem o tram passando Também tem os ônibus e também tem os trens que ficam do lado de baixo Se você quiser pegar o trem, o ônibus ou o tram você precisa comprar o bilhete E eu vou te ensinar como é que você faz, valeu? Essa aqui é a máquina Aí a gente chega aqui e a máquina está toda em alemão É o que você faz? Escolhe a opção em inglês Aí você vem aqui e clica Zurique Pronto, R$6,60 é o preço do bilhete de uma hora Se você quiser usar todo dia o seu transporte público R$24,00 R$13,20 Aí você vem, bota o seu cartãozinho aqui na máquina Se você não tiver cartão, você pode botar moeda aqui E é só isso, ela não aceita dinheiro, ok? Depois que você pagar, vai aparecer aqui nesse negocinho o seu ticket E você vai embora, fica 24 horas com o seu ticket na mão Para que o guia, quando te pedir o bilhete, você mostra o bilhete Pronto, tá bom É isso aí